Vicky A história é diferente Tu vences todos com a força da tua mente Estás sempre pronto para ajudar um amigo Nesta aventura que eu vou viver contigo Ei Vicky, ei Vicky, ei No mar a viajar Ei Vicky, ei Vicky, ei Sempre a navegar Vicky Ei Vicky e os moinhos de vento Atenção, remem mais devagar Remem com mais força ou homens depressa Quero apanhá-los, estão a ouvir? Remem mais rápido Consegue melhor do que isto Temos um tesouro à espera Depressa Ou vão deixar que um barco carregado de tesouros nos escape Somos vikings ou não? Remem mais rápido O barco que os vikings estão a perseguir é holandês E se os vikings vão atrás dele É porque está cheio de tesouros O problema é apanhá-lo Eu não acredito Não conseguimos chegar perto deles Pai, não achas que há alguma coisa estranha com aquele navio? Estranho como? Não estou a perceber Se querem fugir, porquê é que mantêm as luzes acesas? Estando a fugir ou não, têm sempre de saber para onde vão durante a noite Sim, eu sei disso Mas da maneira como remem, até parece que querem ser seguidos Sempre que abrandamos, eles fazem o mesmo Pai, pai, o barco holandês acabou de entrar num porto Ótimo, agora que temos onde os queremos Não conseguem escapar, meu filho Eles devem ter ido dormir, chefe Apagaram as luzes todas Está tão escuro, eu não consigo ver nada E vocês? Homens, olhem para ali O que é aquela luz? Ai, ai, ai É muito forte Um barco na nossa direção O que é outro barco? Ei, chefe, está ali outro Também vem para aqui Pois é Ah, mas Livrem-se disto, rápido Estão a ouvir Nunca me tinha acontecido tal coisa Estarmos a tentar capturar um saco E no fim nós é que ficamos prisioneiros Estou a ouvir alguém Bom dia, muito bom dia Como se sentem hoje os corajosos vikings de Fleck? Fico muito honrado pela vossa visita à Holanda Não estamos de visita Viemos aqui parar por causa de uma emboscada E tu sabes disso muito bem Oh, não sejas um mau predador Sabes, a vossa reputação de homens corajosos e fortes É muito conhecida Infelizmente também se sabe que não são muito dotados de miolos Ora, diz lá isso outra vez E calma, pai, não digas nada Tu és o mais falador Suponho que por isso sejas o líder deste grupo Sim, sou o líder Mas não somos um grupo Nós somos vikings Vão provar a vossa força enquanto vikings Quero que escoem a água do mar para nós O quê? Escoar a água do mar? Sim, sabem que o problema do nosso país É estar abaixo do nível do mar Por isso temos muitas inundações Se não se fizer nada Há o risco de a Holanda ficar completamente debaixo de água E já que vocês, vikings, são conhecidos pela vossa força E são meus prisioneiros Vão tratar do assunto por nós Nós é que resolvemos os nossos próprios problemas Já que és o rei, porquê é que não pões os teus súbditos a trabalhar? Isso é precisamente do que o meu povo tem andado a fazer há mais de 100 anos E é por isso que estão todos corovados, como aliás podem ver Para que eles possam preservar a sua saúde Decidi pôr os meus prisioneiros a trabalhar em vez deles E está à espera que nós voltemos para casa e para as nossas mulheres assim Todos corovados, só por fazer o vosso trabalho Não se preocupem, não os vou manter até aos 100 anos Só o tempo necessário até encontrar novos prisioneiros Não podes estar a falar a sério? Não só posso como estou, como te chamas, pequeno? Vicky, majestade Tenho uma tarefa especial para ti, meu rapaz Só por cima do meu cadáver, o trabalho infantil é proibido, devias saber isso É óbvio que sei, é por isso que arranjei um trabalho mais fácil para o Vicky Ele vai trazer-vos a comida todos os dias Assim pelo menos um de vós, regressa à casa com as costas direitas E foi assim que os vikings arranjaram esta tarefa difícil De bombear a água do mar para esta casa e depois atirá-la de novo ao mar com os baldes Não parece nada divertido, pois não? Ah, isto é pesado Se fizer isto muito tempo vou ficar curvado Estão a ficar mais pesados Também me parece Então, Orobo, estás a abrandar Isto não é trabalho para um homem da minha idade Ah, sempre a queixar-se Diz-me uma coisa, guarda Aquilo de ficarmos aqui até capturarem novos prisioneiros É verdade? Estás a duvidar da palavra do rei Que te parece? Que sou surdo ou quê? Foi isso que ele disse Lamento desapontar-te, mas o último grupo de prisioneiros ainda cá está E tanto quanto sei, o rei não tem a menor intenção de os libertar Não digas a ninguém que te contei, está bem? Bem, e há quanto tempo estão aqui? Vai fazer cinco anos dentro de uns dias Oh, queres dizer, mas cinco anos? Sim, foi o que ele disse, chefe Cinco anos Ah, não pode ser Ele devia querer dizer cinco dias Quem me dera que fosse assim Se tivesse falado com ele, percebia que é verdade Isto está a tornar-se perigoso O rei é um mentiroso Agora é tarde demais para chorar o nosso destino Em vez de chorar, temos é de fazer alguma coisa Mas o quê? Eu já não sou novo e não quero morrer como prisioneiro na Holanda Parem de se queixar e pensem, homens Acho que já acabei de ter uma ideia brilhante Se tem um bom plano, diga qual é, chefe Juntem-se a mim e eles são com atenção, homens O que vamos fazer é o seguinte primeiro Mas vamos ficar no segundo sete Ah, sim, sim Não digo nada Não digo nada Levante-se, vá lá, acordem Fax, sabes exatamente o que tens a fazer Quero que mostres tudo o que vales Isso mesmo, Fax, muito bem Só porque eu quei, vocês não tinham de saltar também Mas o chefe disse para imitarmos e nós somos obedientes Estava aqui uma ponte hoje de manhã, onde é que está agora? Chefe, ali em cima Portor, com esta já é a segunda vez que este rei trapaceiro nos engana Vamos lá ver se consigo... É muito escorregadio Ei, vikings, o que estão a fazer aí embaixo, hã? Vejo que foram todos o suficiente para pensar que podiam escapar Não estou a ver nada divertido nesta situação, idiota Achas que íamos aceitar ficar retidos sem dar luta? Eles só vão ter isto para comer ao pequeno almoço? Sim, é isso Mas não percebem que isto não chega para todos? Isso não é problema meu, só estou a seguir as ordens do rei As ordens do rei? Sim, bom dia, Vicky Majestade, por que lhes está a dar tão pouca comida ao pequeno almoço? É um castigo Um castigo? Os prisioneiros têm de aprender a não desafiar a minha autoridade Tens mais alguma pergunta? Não, não Muito bem, rapaz, sabia que ias compreender E ainda vai haver menos comida se eles voltarem a tentar Avisa-os Como é que posso trabalhar se tiver fome? Tudo não és o único, Fax Isto nem sequer é suficiente para o meu pequeno almoço O rei disse que se tentássemos fugir outra vez íamos ter ainda menos comida Oh, se isso acontecer eu vou morrer à fome Sabem o que se diz? Aquele que ri por último ri melhor E nós vamos rir por último Agora ouçam-me, homens Nós somos vikings e não nos vamos rebaixar perante este inimigo holandês Se querem fazer-nos passar fome, então que façam Aqueles soldados não são adversários suficientemente fortes para nós Só temos de encontrar forma de sair daqui O que é isso? Oh, são muito pesados Um homem da minha idade não devia fazer estas coisas É demais para mim Traz-me outro senor, despacha-te Aqui, já estou a caminho O plano do Alvar era bastante simples, mas implicava muito trabalho Construir um túnel para o barco dos vikings no mar Era a única forma possível de escapar Ei, chefe, conseguimos! Escavamos a nossa saída para o mar Pronto, homens! Podem brilhar! Ah! 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 A partir de agora podes coar a sua água, majestade Vamos nadar até o barco para irmos buscar as armas e libertar o Vicky Vamos! Tive uma grande ideia, o meu filho vai ficar muito orgulhoso O que é isto? Não consigo mexer a perna É uma rede, homens! É uma rede! Estamos presos! Como é que vamos sair daqui? Que interessante! Não fazia ideia que ir nadar para o mar no meio da noite era um hábito dos vikings Agora sabes que gostamos de nos manter em forma para derrotar os nossos inimigos Eu não quero interrompê-los, divirtam-se! Vamos deixá-los aí até amanhã de manhã e depois de um pequeno almoço simples e leve podem voltar ao trabalho Mas espera! Ei, espera! Espera aí! Não nos podes deixar simplesmente aqui no meio desta água gelada Não podes! Estás a ouvir! Não podes! Oh, ainda é menos comida do que ontem O rei avisou-vos, disse que se tentassem fugir tinham menos comida Oh, desde que aqui estou que tenho sonhado com a minha mulher e os seus maravilhosos pequenos almoços Ah, já sei! Tenho um plano brilhante para sairmos daqui Ah, outro! Será que nós, valentes guerreiros vikings, vamos permitir que nos tratem como escravos? Não temos grande escolha Podemos fazer greve Ah, o que é isso? Greve? Greve? Recusamos-nos a transportar um balde de água que seja e pronto Que boa ideia! Também concordo E eu estou com muita fome para trabalhar Não acredito que a tua ideia vá resolver a nossa situação Também não te lembraste de nada melhor, pois não, Vicky? O que o dava para voltar para o mar? Baldes com água não me dizem nada A minha vida está num barco onde o vento enche as velas e nos faz andar Ahá! As velas ao vento! É isso! Já sei! Vai resultar! Acordem todos! Eu tive uma ideia! Uma ideia? Conta-nos! Sim, mas primeiro tenho de falar com o rei Com o rei? Estás louco! Fica aqui! Não, pai! Eu sei exatamente o que temos de fazer Vou tratar de tudo E se as coisas correrem bem Vamos estar a caminho do Flake dentro de poucos dias Portório, ele nunca explica nada Isto vai ser uma máquina de escoar água? Garanto que sim, majestade Pode confiar em mim O vento é uma das forças mais poderosas do mundo É forte que chegue para mover barcos enormes Por isso, não há razão para que não faça o trabalho de cem homens também Não concorda, majestade? Bem, tenho algumas dúvidas Não posso negar, rapaz Mas vale a pena tentar E se resultar, podemos ir para casa, não é? Vai, cuidado, Fax Pronto, majestade O moinho de vento está terminado Assim parece Agora é questão de saber Se esta invenção faz o que disseste É claro que sim Só temos de esperar até o vento começar a superar Vá lá, começa vento, começa Olhe, majestade As pazes estão a girar Lá vem ela, vejam-se ela vai direitinho para o mar Não sei como te é de agradecer, meu rapaz Todas as pessoas da Holanda estão-te muito gratas A melhor maneira de nos agradecer é deixar-nos ir para casa, majestade Mas é claro, não só vos vou libertar a vocês Como todos os outros prisioneiros também Viva! 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 Ei, ei, ei! Vicky, o que fizeste pelo nosso povo não tem preço Nunca mais haverá costas curvadas na Holanda A tua inteligência surpreende-me Sim, porque os vikings são conhecidos pela grande coragem E também por não terem muita massa cinzenta É natural que fique espantado com a ideia do Vicky E não se esqueça que ele é filho do grande chefe de Flake, Alvar Nesse caso, meu caro Alvar, a tua mulher deve ser mesmo muito inteligente O quê? Isso é ridículo Não consigo ver as semelhanças entre o Vicky e eu Se eu fizesse a barba, era mais evidente Adeus! Adeus! Bom viajo! Adeus! 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 Os nossos heróis estão finalmente a caminho de Flake Depois de mais uma fantástica aventura Que acabou bem graças ao Vicky Por onde será que eles vão andar da próxima vez? Queobediente! Eu Vasco Eu monatório Eu Absolutely Eu 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 Legenda Adriana Zanotto